Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, vamos falar dessa informação que surgiu nessa segunda-feira, né? A gente não gravou vídeo ontem, mas vamos tentar trazer uma análise com uma visão um pouquinho mais ampla sobre essa situação do Eric, né? Porque segundo o portal 1.2Sport, sempre trazendo os créditos aqui, o Atlético recusou mais uma proposta milionária feita agora pelo futebol russo para o Eric, que no começo do ano já tinha sido procurado por Inter, por Corinthians, por Krasnodar, agora é o CSKA que se soma a essa lista de clubes que vieram até o Atlético para levar o Eric, e o Petralha falou, nananina não, não vai ser tão fácil assim levar o Eric, não. E cara, o primeiro ponto, assim, eu acho que desse vídeo como um todo é, eu venderia o Eric correndo, tá? Eu acho que o debate sobre vender o Eric ou não, ele não deveria existir. Eu vejo muita gente argumentando, ah, mas vai vender o Eric e não vai repor? É óbvio que é para vender o Eric e repor. E desculpa, não precisa ser uma reposição de um jogador, porra, de série A, na série B você encontra jogador ali para fazer essa reposição. Uns jogadores ali de preços bem mais acessíveis, para o que o Eric te entrega hoje. O Eric não é um volante de valores milionários e a gente vê isso semana atrás de semana. Acho que o primeiro ponto é esse. Então eu nem quero ir para esse lado. Mas eu quero pensar, com a cabeça do presidente, uma série de aspectos que faz uma negociação pelo Eric ser tão difícil de acontecer. Por que o Petralha não quer negociar o Eric? Como essa diretoria vê o time do Atlético ao ponto de ter o Eric como uma peça indiscutível? Porque eu acho que essa é uma visão muito turva do que é o time do Atlético. O time do Atlético tem outras peças ali que entregam muito mais. E não tem esse tratamento. Aí eu acho que abre brecha para a situação da panela. Por que o torcedor ele vê? Pô, esse cara ali não entrega semanalmente. Esse cara ele está deixando a desejar semanalmente. É um jogador que com bola e sem bola não entrega. Por que esse cara tem tanta moral? Qual é a explicação? E eu não vou partir para um lado de teoria da conspiração. Mas eu vou partir de um lado, volto a dizer, de uma visão muito turva da diretoria do Atlético em relação ao que está acontecendo dentro de campo. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal para a gente tocar nesse assunto minimamente polêmico, né? E lembrar vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos. Utilizando o código 3 pontos, você ganha 20% de bônus lá na KTO. Cara, tem uma expressão que eu gosto muito que eu acho que ela devia nortear qualquer discussão quando o assunto é futebol. Que é o termo, o campo fala. O campo, ele precisa estar falando sempre. Porque o campo, ele indica quem está bem. O campo indica quem está mal. E acho que tem várias maneiras de indícios. Às vezes nas estatísticas mais detalhadas. Às vezes nas movimentações que só os profissionais conseguem ver. E às vezes em situações que estão mais explícitas que o torcedor tem total noção. Que a imprensa tem total noção. E eu acho que essa situação do Eric é uma situação explícita. Hoje, o Eric, ofensivamente, não vem entregando nem os gols. O Eric não é um cara que tem um bom passe. O Eric não é um cara que quebra bem as linhas. O Eric não vem filtrando bem. O Eric não tem boas conexões. Ah, mas sem bola ele entrega. A gente sabe que não. A gente sabe que não. Que em muitos momentos, quem era para dar essa sustentação defensiva para o setor de meio do Atlético, principalmente por jogar ao lado do Fernandinho, também não dá. Hoje, o resumo do Eric é esse. Em alguns momentos, faz até alguns bons jogos. Mas um jogador com bola burocrático, sem bola, não vou falar que é ineficiente, mas é insuficiente. Beleza? Beleza. Eu sei que o Eric é uma obra do projeto Atlético. Eu acho que isso faz muito a diretoria ter uma visão um pouco mais carinhosa com o Eric. no sentido de jogador que foi comprado barato, se valorizou, virou o jogador que outros clubes do Brasil querem, que tem proposta da Europa. Então, no final das contas, o Eric é mais um case de sucesso do projeto Atlético. O grande ponto é que como o clube vendedor, se apegar como o Atlético está se apegando no Eric não faz sentido. Gente, é muito difícil acreditar que o Atlético vai conseguir um valor melhor no Eric. Então, a ideia de negociar o Eric e abrir frente para um Filipinho, para outro jogador que está vindo aí, seja vindo da base, seja vindo de clube pequeno, de clube grande, não sei, é essa roda do Atlético que precisa estar sempre girando. A presença do Eric em excessivo, ainda mais quando você tem uma retribuição financeira muito acima do que você pagou, trava essa roda. E Pablo trava essa roda. E Madison trava essa roda. Então, a impressão que eu tenho é que a diretoria do Atlético, ela está tão perdida que nem na principal base do clube que a diretoria faz questão de defender e apostar, ela vem acertando. Entende? Ah, mas Tiago, o Atlético já fez muito dinheiro. Não precisa fazer mais. Gente, desculpa. O mercado não tem isso de fazer muito ou fazer pouco. Você precisa fazer dinheiro com as oportunidades que te aparecem. Ótimo que o Atlético vendeu o Bento por mais de 100 milhões. Óbvio que a gente conseguiu a grana no Alex Santana. Mas se for pra ter mais fundos, se for pra ter mais grana, pra tentar potencializar o grupo, que venda o Eric, que venda qualquer um. Que venda o Zapeli, que venda o Canob, que venda qualquer um. O que essa diretoria, ela acaba cortando o direito dela de falar, é que financeiramente o Atlético é um clube que não vai conseguir fazer grandes investimentos se ela recusa dinheiro. Desculpa, hoje a diretoria do Atlético está recusando dinheiro nessa negociação do Eric. Ah, Tiago, mas é isso. O Petralha não quer contratar e por isso não se livrou do jogador. Mas isso bate com o projeto que o Petralha criou, cara. O projeto do Petralha é exatamente isso. Tirar o jogador do operário, desenvolver esse cara, mandar pra Rússia por 5, 6, 7 milhões. Mas, sabe, o Eric custou o quê? Porra, 1 milhão de reais? A gente vai vender por 6 milhões de euros? Era um lucro de 30 vezes? Porra, cara, é difícil de entender. É difícil de verdade de entender. Então, assim, o Eric deve continuar na temporada do Atlético, deve continuar como titular no Atlético. Eu vou ser bem sincero com vocês, tendo condição, o meu titular seria o Filipinho. pra mim, o Eric não é nem titular absoluto do Atlético. Acho que, pelo menos, em ganhar duelos, o Filipinho te oferece mais. Se você for pensar em jogo com bola, o Christian ali na posição te oferece mais. O Eric não tem um argumentaço pra ser titular hoje. E acho que o torcedor, ele vai continuar sofrendo. Acho que o setor de meio campo do Atlético vai continuar sofrendo. O grande ponto é que o Eric, ele deixou de ser um bom operário da bola. O que ele era, principalmente, era em 21, e ele virou um cara que não se encaixa num puta volante com o instrutor, não é mais um operário da bola. O Eric entrou no limbo. É complicado. É complicado. Bem complicado. Eu lamento muito, cara, se realmente o Atlético tiver impedido essa negociação de acontecer. Acho que foi um erro muito grande pensando em projeto. Acho que foi um erro muito grande pensando em mercado. Acho que foi um erro muito grande pensando no que o jogador te entrega hoje. Um erro muito, muito, muito grande. Foda, né, cara? Diário pra caralho, pô. Diário pra caralho. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Daqui a pouco tem live. Espero vocês, hein?